Sejam bem-vindos, embaixadores. Sua terceira... Sejam bem-vindos, embaixadores. Eu sou TC-14, em seu serviço. Sejam bem-vindos, embaixadores. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Maravilhados. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, embaixadores. Sejam bem-vindos. O que é isso? 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 É uma armada de invasão! Nós temos que ir para a planeta e ir para o Mado. Vamos lá para um dos avós.